Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey, e vamos continuar aqui nossa série. Antes de continuar, só preciso esclarecer algumas coisas. Vocês estão vendo que os inimigos estão todos em nível 18, né, no último vídeo eu acho que eles estavam em nível 19. Tem um cara aqui falando, que tá enchendo o saco. Nossa, se eu pudesse eu matava vocês. Eu posso matar vocês, né, mas vai dar merda aqui e eu quero continuar a missão. Enfim, vocês viram aqui que tava todo mundo em nível, acho que 9 ou 10. O que aconteceu? Eu fui upar. Porque da última missão, se não me engano, tinha uma missão que exigia nível 9, 10 ou 11 pra fazer e eu não podia avançar na história. Eu poderia? Eu poderia. Mas eu não ia jogar no pesadelo enfrentando inimigos de nível 12, sendo que eu tava no 9 ou no 10, né. Então, eu resolvi upar um pouco, só que eu acabei upando um pouquinho demais. Acabei me empolgando pelo mapa do jogo. O mapa realmente é imenso. É muito bom ficar explorando esse jogo. Dá muita vontade de você parar e simplesmente sair navegando por tudo quanto é lugar. Mas, já deu. Eu acho que eu upei até um pouquinho demais. Liberei várias áreas aqui comparado a antigamente. Já peguei um pouco a manha de como que funciona o mapa, os pontos de interrogação. Já deu pra sacar bastante coisa aqui. Então, antes de continuar, vamos upar nossas armaduras. Porque eu tô no nível 18, só que minhas armaduras estão tudo nível 14, eu acho. Quer ver? É isso aí, ó. 14, 14, 14, 16. Essas duas aqui estão no 16. Essas aqui estão no 14. Eu comecei a usar arma pesada no jogo, porque... Só pra testar, eu acabei gostando. Achei bacana. Então, vamos continuar assim. Ah, vejo que você tem bom gosto. Vamos para as coisas aqui. Não vou comprar nada, eu acho. Acho que eu só vou vender. Preciso vender bastante coisa aqui, inclusive. Olha só. Tem muita porcariada. Olha isso. Quer saber? Eu vou vender isso aqui depois. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Não tô afim de ficar aqui alongando o vídeo aí. Porque eu depois tenho que editar tudo. Então, vamos simplesmente melhorar. Eu descobri que você melhorar uma arma, não upa ela. Só... Assim, upa a arma, sim. Só que ela vai pro nível que você tá. E isso eu achei interessante, porque... Lembram que eu tinha pego uma braçadeira lendária? Tem até um arco aqui de caçador, só que eu não tô usando. Cadê? Aqui, ó. Eu peguei isso aqui, ó. Braçadeiras de Teseu. E eu não tinha, meio que, utilidade pra ele. Porque ele tava no nível 8, eu acho. Nível 8 ou 6. Aí eu vi aqui que dava pra melhorar. Ele foi pro nível 14. Foi bacana isso aí. Foi interessante. Inclusive, eu vou pra ele mais uma vez. Viram? Agora ele tá no nível 18. Cara, isso é... Isso é genial. Essa pegada que a Ubisoft teve de você upar suas armas foi muito irado. Ó, eu vou upar aqui o capuz. Eu acabei fazendo muita missão. Missão secundária, tá? Eu não... Não resolvi avançar na história. Até porque eu falei, pô, não vou avançar. É óbvio, né? Eu não vou avançar na história sem gravar o vídeo. Deixa eu ver se tem um arco melhor aqui pra mim. Tem um azul aqui, cara. 2% para todo dano. Cara, eu vou upar isso aqui, ó. Vai pro nível 18. Depois eu equipo ele. Eu acho que eu vou entalhar ele depois. Eu tava usando esse machado aqui. Eu achei ele muito bom. É 4% dano de veneno também. Eu entalhei ele, né? Pra dar esses 4% dano de veneno. Vou deixar ele no nível 18 porque ele tava muito bom. E essa arma aqui, ó. Massa cerimonial. Eu não usei ela. Eu não testei ela em nenhum inimigo ainda. Vou equipar ela porque ela tá no nível 16 já. Ela é... Ela é épica, né? Acho que os roxinhos são épicos e os... Os laranjas são lendários. Ela é épica aqui. Ela é roxinha. Ela tem 8% dano de guerreiro. 10% dano crítico. E 8% de dano de veneno. Cara, isso é muito. Isso é muito. E eu ainda que fico usando dano de veneno. Inclusive, eu mudei um pouco algumas coisas da build do boneco. Achei interessante isso. Que daí você gasta algumas dracmas. Aí você fica upando o seu personagem. Isso aí é muito legal. O arco eu não upei. Eu vou equipar o outro. Ahn... Aqui, ó. Custo da melhoria. Caramba. Eu não posso melhorar isso aqui. Porque vai couro. Ai, caramba. Deixa eu ver... Se tem como eu comprar... Se ele vende, né? Pra mim. Um pouco de couro. Ah, ele vende, ó. Couro macio. Cara, eu vou... Comprar tudo. Vou comprar tudo. Isso aqui também? Peraí. Quanto que você vende isso aqui? 4 mil? Esse fabuloso animal lendário é uma companhia leal. Unicórnio. Pele de fogo, Zé. Calma, cara. Eu não vou comprar um unicórnio. Cara, eu não vou comprar um unicórnio, né? Fala sério. Não vou comprar e pronto. Porra. Se é legal um cavalo de fogo, algo assim, mas unicórnio... Porra. Me achando o quê? Um cara de ursinhos carinhosos, né? Eu não sei ainda se eu upo isso aqui, porque, cara, vai muito couro. Então, vou esperar um pouco, vai. Eu peguei isso aqui que eu nem equipei. Deve ter alguma coisa melhor pra mim, mas... Não, eu acho que não. Com dano de guerreiro, não tem. Não tem. Eu vou ter que começar a pegar muita pele, cara. É isso aí. Eu vou ter que pegar muita pele. Olha. Dano de guerreiro. 7%. Esse aqui tem quanto? 8%. Esse é o problema, né? Eu vou melhorar isso aqui. 197 de armadura. 8% de dano de guerreiro. Tá certo. Vamos certinho aqui. Agora aqui eu não posso upar mais, porque eu preciso de couro. Eu posso upar as botas, só que eu acho que a bota eu posso equipar essa daqui, ó. Só que eu vou ter que entalhar também, né? Então... Onde é que é pra entalhar? Cara, eu acho que eu vou deixar assim, não vou upar mais nada. Não, mano. Tô fudido, mano. Vamos entalhar isso aqui. Só um segundo, galera. Alô. Telefone. Telefone. Numas horas dessas é complicado. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. Essa arma tem guerreiro, dano de guerreiro, dano crítico e dano de veneno. O que eu posso colocar nisso? Dano de fogo? Ah, tá. Caçador. Interessante dano de caçador. Dano de assassino também é interessante. 1% de dano para... 1% para todo dano. 1% para todo dano. Cara, eu vou colocar isso aqui, ó. 12% de adrenalina. Por... Por crítico. Porque... Adrenalina é uma coisa que salva muito. Se não me engano... Não, não é pra atacar, caramba Equipa outra arma, caralho Beleza Cadê a forra da flecha? A flecha não, do arco Então tudo errado É esse aqui, ó É esse aqui que a gente vai usar Vamos parar de enrolar e vamos lá Eu testo as armas depois Tem um assassino Assassino não, tem um mercenário ali Ah, se ele vai querer arranjar treta comigo Peraí, é uma mulher? Falou o que? Puta porra Vem pra cá porque eu não tô afim de arranjar a briga com os espartanos Você falou que eu vou dar uma bela recompensa Você não consegue atacar direito Vamos lá, vamos testar esse dano de veneno aqui Você tem que parar de fugir, né? Ótimo Caramba, a menininha é resistente Cara, não tô loucando muito essa arma não Acho que eu vou continuar com o meu armado aqui Bem melhor É isso É isso Aqui, caramba Dá pra pegar bem o tempo de parry. Ela tá tomando poção. Tá de soeira comigo. Cara, uma coisa que eu tô meio que de saco cheio nesse jogo é desses mercenários. Pô, é sério que veio outro aqui? Você tá de brincadeira comigo, né, cara? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte. Quando eu tava fazendo as missões pra upar o meu nível, eu não acabei matando só a teniência. Eu matei espartano pra caralho, cara. Porque eu acabei entrando em território e quis pegar os itens. Então, cara, eu não faço pra me pegar. Quis pegar os itens e quis upar o boneco. Então, e outra. Acabei de lembrar que eu matei nesse jogo. Eu sou um mercenário. Ah, mas eu nasci em Esparta. Beleza. Só que se lhe dá, as pessoas me jogaram da ponte, né? Só porque eu quis salvar a minha irmã. Então, pro caralho com as leis. Família em primeiro lugar. E essa mulher aqui já tá meditando, cara. Morre aí, cacete. Tô. Tô quieta aí. Beleza. Vamos lá pra missão? Como é que é? Informe Stentor? Informe Stentor. Ah, é essa missão mesmo que eu quero. Informe Stentor. O esforço final. É essa daqui. Stentor! É você, né? Ah, você é o babaca, né? Ah, o que? Houve coisas boas dos meus comandantes, mercenário. Que notícias me traz? O comandante ateniense se foi. Megares agora vai cair. Ótimo. O lobo ordenou o ataque. Que bom que veio se juntar a nós em nossa marcha à glória. Já era hora de enfrentarmos os atenienses de frente. Sim. Está na hora de sentirem a ira de Esparta. Venha. Cleus nos aguarda. Foi pra isso que eu nasci. Venceremos neste dia por Esparta e pelo lobo. Venha. Temos que ir à base avançada. Estou pronto. Siga-me. Temos que nos preparar para a batalha. Então, fale-me sobre o lobo. Ele é um grande homem. Ele levará a Esparta à vitória contra os... Não, não. Como ele é como o homem? Como um pai? Ele... Ele é admirável. Forte. Afetuoso do seu jeito. Mas às vezes eu... Sim. Nada. É só que... Ele fica com um olhar distante às vezes. E sinto uma tristeza nisso. Ele é o general de Esparta. Mas é de carne e osso também. Não se pode viver a vida sem alguns arrependimentos. Essa batalha não será como as outras em que participei. Mas é de carne e osso. Que da hora. Batalhas de conquista. Quando o poder de nação estiver baixo, uma batalha de conquista fica disponível. Tanto Atenas quanto Esparta concede equipamentos épicos pelas batalhas de conquista. Defender uma nação é mais fácil, mas proporciona menos recompensas. Atacar já é mais difícil, mas proporciona mais recompensas. Meu... É óbvio que a gente vai atacar, né? Para a batalha. Ai, é que não, gente. Sem fim. Mantenha esses atingentes no ar. Eita. Eu não fiz isso não, cara. Que porra foi essa? Ah, é só sair matando? Pô, da hora. É tipo o início, né, do jogo. Carola. Uai, eu não posso usar o negócio lá de cegar geral? O L1 quadrado, tá vendo aquele olhinho ali? Eu não posso usar. Pô, aqui é só lutar. Não, pera aí. Tem um objetivo ali. Tem um objetivo. E eu acho que tem tempo. Ah, eu acho que tem... Para ficar mais fácil, tem que matar os generais. Esses caras aí. Sai daqui. Beleza. É isso aí, ó. Você viu o tanto que tirou da barra de vida lá dos atenienses? Deve ter mais alguém importante para matar. Ali, ó. Tá chegando. Caramba. O boneco ficou travado. Esse jogo aqui do lado, o boneco trava, cara. Pera aí. De novo o telefone. Eu, meu Deus. Vamos lá. Voltando para a guerra. Esse bosta aqui. Manda flechada. É isso aí. É que o negócio é na traíra. Acabou as flechas, cara. Sai daí, ó. Sai daí. Esse merda que tá tentando me atacar aqui. Isso é uma bosta, né, cara. Você vem cá, seu... Meteu o pé no seu rabo. Ah, o cara ali. Sai. Não. Sai daí. Estamos na cabine da vitória. Isso aí. Não. Vem. 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 Só vem. Só vem. Só vem. Só vem, filha da puta. Nossa. Não desiste. Tá, tá bom. A gente não vai desistir. Não. Nossa. Nossa. Não. Nossa, cara. Você é um bosta mesmo, né, velho? Você é um filha da puta, sabia? É isso que você é. Você é um desgraçado. Você não tem honra. É isso que você... Você não tem honra. Sai daqui. Toma. Só fica esperto. Cadê o carinha com a coroinha no nível aqui? Aqui, ó. Caramba, esses caras com a coroinha são mó de boa pra matar. Você é um dos caras com a coroinha no nível aqui, ó. Sai daí, ó. Não, não. Não é pra atacar ali, não. Não, ataca ali, caralho. Nossa, filhote. Mas por quê? Caramba, o Alex tá atacando quem eu não quero, velho. Eu quero atacar o da coroinha aí. Ele tá atacando os outros soldados aí, meu. Olha que desgraçado esse cara. Olha que babaca esse filho da puta. Some daqui. Seu merda. Toma. Seu próximo. Olha que lazarenco, cara. Some daqui, galera. Sai daqui. Sai daqui, seu merda. Sai daqui. Sai daqui. Não. Caramba, cadê os carinha da coroa? Cara, morre aí, velho. Toma aí, ó. Segura aí. Ah, tá fugindo? Ganhamos? Vitória. É óbvio, né? É... Proezas de batalha concluídas. Eu ganhei quatrocentos e oitenta e quatro drachnos. Uma lança roxa. Nossa, caralho. Ganhei tão pouco item assim. Ganhei quase nada, velho. Eu liderei vocês à glória. O lobo solicita a presença do dito mercenário. Em breve nos apresentaremos a ele. Perdoe-me, mas ele deseja falar a sós com o mercenário. O quê? Falei que o comandante deseja... Não vi o que você falou. Só não entendo o motivo. Foram as ordens dele, senhor. Muito bem. Ahm... Parece que tenho outros assuntos a resolver. Ficou emburradinho, né? Aquele cara piutou ali. Ai, caralho. Eu ganhei uma lança da hora. Eu fui para o nível dezenove? Não fui. O lobo de esparta. Vamos lá. Deixa eu só dar uma pausa aqui no vídeo. E começar a gravar outro. Porque o play não grava muito tempo, não. Só um segundo. Vou me gritar isso. Eu vou me gritar tudo. Ah, vou pensar em você gastando as dracos, meu Deus. Ah, eu poderia facilitar as coisas para devagar e trocar! Você! Ah! 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 Ah. Ah! Ah! assassino ele o matou ó, ficou puto já já tá pistola então você é o campeão que nos conquistou a vitória hoje diga-me seu nome, herói para que eu saúde devidamente arepater há quanto tempo impossível eu o vi cair eu não caí você que me empurrou pra minha morte eu fiz o que se exigia de um espartano já estou em paz com isso hoje você também deveria ficar você era meu pai seu dever era me proteger você foi imprudente não me deu escolha eu protegi minha irmã porque você não o faria a oráculo decretou que Cassandra deveria morrer sua palavra é absoluta você sabe chega de se acovardar atrás do seu senso de dever basta não posso mudar o passado Alexios vivo e morro como espartano uma grande recompensa será dada ao mercenário que levar a cabeça do lobo é por isso que está aqui então vim para ter minha vingança vim para achar respostas complicado sabia complicado essa decisão olha amigo vim para achar respostas vai já fugiu do passado o suficiente agora responderá a mim ainda que mereça morrer não há honra na vingança você deve enfrentar os fantasmas do seu passado padre e isso é muito pior do que morrer eu fracassei em meu dever fracassei em proteger você em proteger vocês eu amava você e a sua irmã como se fossem meus filhos mas jamais foram como assim isso é algo que devia perguntar a sua mãe espere encontre sua mãe encontrá-la onde quer que Mirin esteja ela sabe mais do que eu que engraçado que engraçado que você é eu preciso sair logo daqui melhor eu voltar até o Barnabas espada de Nicolaus espada lendária readers espada 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 Inscreva-se no canal. Então, não tem mais nada pra fazer aqui. Vamos voltar ao Barnabas. Vamos dar Fast Travel, porque... Porque é assim, né? Cara, a história desse jogo tá muito boa. Tá muito interessante. Por isso que eu gosto de jogo mundo aberto, cara. Antes de eu falar com o Barnabas, só dar uma olhada aqui. Eu posso colocar umas coisinhas aqui no baú. Só que por que eu vou colocar? Tem limite de espaço. Eu só vou colocar as coisinhas aqui roxas, eu acho. Pra não ficar descartando à toa isso aqui. Vai que uma hora tem utilidade. Por isso que eu gosto de jogo mundo aberto, cara. Porque é o seguinte, você tem a liberdade de explorar o mundo. E quando você tá de saco cheio de ficar explorando o mundo, você pode fazer as missões de campanha. E quando você tá de saco cheio das campanhas, você pode fazer as missões secundárias. Você pode ficar explorando os mapas e tudo mais. Cara, jogo mundo aberto é tudo de bom, cara. Não só mundo aberto, mas RPG, né, em si. É muito bom, velho. Não é aquele jogo linear, tipo... Que nem eu fiz a série de Devil May Cry. Devil May Cry não tem escudo. Vai pra frente, segue a missão, segue a história e pronto. Aqui não. Aqui você pode... Pô, olha o mapa que tem pra você explorar, cara. Olha o mapa. É genial isso aqui. É claro que não é Assassin's Creed o único, mas tipo... Porra, tô falando assim, de todos, entendeu? De todos os jogos de RPG. Dragon's Dogma. Dragon Age. Tem Dark Souls. Pô, Dark Souls... Dark Souls Bloodborne. Demon's Souls. Caramba, cara. Nier. Não Automata. Automata eu não joguei. Eu tô falando Nier, o primeiro do PS3 lá. Caramba. É ótimo. Vamos lá. Muito bom. Então... Você matou o seu pai? Padrasto. Acho que os deuses não serão tão severos com você por um padrastecídio. Nicolaus me criou. Me treinou. Ele era o meu padre, ainda que tenha tentado me matar. E isso é melhor ou pior? Não importa. Sua família não é a única com complicações no mundo. Cuido da sua vida. Obrigado pela preocupação. Obrigado. Fico feliz que esteja aqui, Barnabas. E eu em estar aqui. Posso ajudar em algo mais? Encontrar minha madre. Ela está viva, Barnabas. Ao menos, Nicolaus achava. É uma boa notícia, louvada se já era. Qual é o seu plano? Qual é o nosso destino, capitão? Por hora, vamos para a Fócida. Eupinor disse que me encontraria lá. Ele me deve dinheiro e uma explicação. Entendido, Alexios. E vamos aproveitar para pedir a sabedoria da Pitya. Se alguém tem respostas para você, é a Oráculo de Delfos. Você quer que eu fale com a Oráculo a mesma que teve a decisão de jogar a minha irmã do penhasco? As previsões da Oráculo destruíram a minha família. A Pitya tem a sabedoria do próprio Apolo. Mas admito que se alguém optar por ignorá-la, estará cortejando o desastre. Se tivéssemos ignorado a Pitya, minha irmã ainda estaria viva e nossa mãe estaria segura em casa. Voltando aos negócios. Você sabe onde encontrar Eupinor, imagino. Sua casa é no Porto Peregrino. Mas as últimas palavras de Nicolaus para mim foram um aviso sobre as cobras na grama. Acho melhor fazer preparativos adicionais. Eupinor é quem deveria se preparar. Encontre-me no Templo de Apolo em Delfos quando terminar de lidar com as cobras. Ah, e Alexios? Com tanta agitação eu quase esqueci. Aconteceram umas coisas terríveis com sua casa. Aquele pardieiro? Mal estava conseguindo ficar em pé. Me refiro a Cefalonia. Uma doença se espalhou pela ilha. Ela sabia. Dizem que começou em calços. Não parece haver uma cura. Muitos já morreram. Malaca? O sacerdote tinha razão. É só dar a ordem. Podemos voltar para Cefalonia quando você quiser. Obrigado, Barnabas. Vou me lembrar disso. Vamos. Eupinor vai ter que dar explicações. Créditos... Isso aqui é negócio da Ubisoft, eu acho. 200 créditos Elix foram adicionados à sua conta. Você pode gastá-los apertando para a direita, na seta, no menu, para acessar a loja e adquirir recompensas exclusivas. Beleza. Muito obrigado. Missão concluída para a fósse da 6400 XP. Novas missões. Pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay aqui, das decisões que eu tomei. Provavelmente as decisões que eu tomei devem ter sido da maioria dos youtubers que já fizeram um vídeo disso aqui. Eu gostaria muito de ir pelo caminho contrário, só que, cara, sinceramente não me agradaria nem um pouco ver o Alexis matar a pessoa que criou ele. Então, não teria como, não teria como eu escolher diferente. Tem como eu escolher, eu posso simplesmente voltar lá depois. Eu fiz um save separado. Dá para eu voltar lá e matar depois o Lobo, mas eu não estou muito afim disso não. Não vou fazer essa sacanagem. Sinceramente não me interessa ver a cena. E é isso aí, pessoal. Eu vou terminar por aqui o vídeo. Muito obrigado para quem ficou. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sino para receber mais vídeos. Quer deixar um comentário aí? Comenta alguma coisa. E valeu, pessoal. É isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima. Falou.